Olá, hoje nós vamos conhecer as lonas de polietileno Rexon. São três modelos diferentes, ideais para proteção de serviços técnicos, profissionais e até mesmo momentos de lazer. Vamos lá? As lonas possuem três modelos diferentes, 100, 150 e 200 micras. Mas o que isso significa? As micras são a espessura de cada lona, ou seja, cada modelo oferece espessuras diferentes para cada necessidade e para cada aplicação, cobrir materiais, proteção para agricultura e outras utilidades. A proteção de produtos, construções, piscinas e áreas de agricultura é algo necessário e muito buscado no dia a dia. Nossas lonas são opções muito eficientes de cobertura. Elas garantem proteção para trabalhos profissionais e momentos de lazer e por isso são muito buscadas, o que as torna uma ótima opção para a sua revenda. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e compartilhar.